A hora do Moção. Oferecimento para um dia a dia mais especial, Maratá, o melhor que há. Drogarias Globo, sempre mais por você. SP Combustíveis, confiança em todo lugar. Ressacol, não deixe a ressaca te pegar. E Pitu, viva a resenha, se beber não dirija. Moção, aí dentro. Lá, 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 lá. Moção está no ar. A fuleagem vai começar. Lá, 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 lá. Com alegria no coração. Eu tô ligado na hora do Moção. O meu joelho é fuleagem. A partir de agora já sabe, aumenta o volume, espalhe, vem pra cá, fica sabrinha, esqueça os problemas, participe, mande sua pergunta no meu zap zap, é oito, cinco. Nove, nove, oito, quatro, meia, nove, meia, nove. Meia, nove, duas vezes. Hoje cês vão conhecer Creuza Sabugo. É Sérgio Ipona que implantou unha de porcelana pra poder catar piolho nos filhos de Angelina Jolie. Chamaram a grande papai, vou ligar agora daquele jeito. Ei, porque eu tô correndo atrás do prejuízo, mas parece que ele é queniano. Olha, mas que eu. Agora, se você não quer ter prejuízo e comprar com preço baixo de verdade, é só pensar nas Drogarias Globo. Cês já sabem, Drogarias Globo é preço baixo de verdade. As melhores ofertas estão aqui. Aproveite e confira alguns. Tintura Coritão Kit de R$ 12,99 por R$ 9,99. Desodorante Rexona de R$ 12,99 por R$ 10,99. Fraudas Pumperes Pintes Mega de R$ 43,99 por R$ 39,99. Inalador Inalar por R$ 4,00 de R$ 38,99. Aos R$ 155,96 é a vista. Tintura Coritão Kit de R$ 12,99 por R$ 9,99. As melhores ofertas estão nas Drogarias Globo. Sempre mais por vocês. Ah, pobreza. Eu vou se pegar daqui. Exatamente. Corre. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Alô? Ah, pô, Mariano, sou eu. Tudo bom? Quem? Sou eu. Ei, ei, tem algum honesto aí na sua casa? Quem? Honesto? Sim, Mariano, tem algum honesto aí? Honesto aqui não, meu filho. Ah, então quer dizer que aí só tem ladrão, é? Ladrão do seu f... Filho da peste, filho de rac... Ladrão é você, corno da urelacada. Vai arrumar serviço, bandido de ser vergonha. Eu vou botar você na cadeia agora. Peraí ainda, filho de uma p... Você... Agora mesmo eu vou pegar o Bina aqui agora e vou botar você na delegacia. Vou ligar pro juiz. Pega aí meu celular, minha. Vou ligar. Que honesto, hein? Seu ser vergonha. Tchau, 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 tchau. Fala, tchau, tchau. Chama, chama. Vou ligar agora. Ei, quem dá sopa pra malandro é cozinheiro de cadeia. É o Número. É verdade? Confia, não. Ele vai confiar aqui agora. Confia nos pontos SP, que dá o melhor pra você, os melhores combustíveis de o Brasil. Tá nos pontos SP. Todo ano recebe da associação o melhor combustível. Tá lá comprovado. SP combustíveis. Pode abastecer lá, roda tranquilo. O seu carro, a sua moto, a saúde do seu motor. Tá garantindo a sua viagem. É, papai, sua viagem tá muito tranquila. Melhores produtos no mercado. Viaje com tranquilidade e segurança. SP, papai. SP combustível. Abastecer lá. Segurança. E confiança em todo lugar. Vamos ver se pegar daquele jeito. Eu quero ver o pipoca. Alô. Oi, Lu. Tudo bom? Quem é? Oi, Lu. É o seguinte. É porque o pessoal disse que a gente tem que ter muito cuidado com você. Porque você tava prejudicando sua saúde, né? O quê? Você disse que você tava aspirando muitos gases. Não sei disso, não. Oi, Lu. É uma coisa muito perigosa. Sabe a gente tá ligando pra lhe alertar. Ah, não sei disso, não. Não tô aspirando ares nenhum, não. É aspirando. Você que tem como falar a mão um pouquinho perto do telefone? Eu tô falando. É porque o pessoal aí da rua da senhora deve ter ligado pra gente avisado, né? Avisado o quê? Eu vou dizer de outro jeito. Você não tá entendendo, não. Eu tô aspirando muitos gases que o pessoal tá dizendo que você tá fazendo. É que você tá chorando, assim, muita bufa. Tá entendendo? Ô, moça, eu não estou pra brincadeira, não. Eu tenho o que fazer. Eu sei, mas tá fazendo isso. Isso é lá ocupação de gente. Alô. Ah, mas ainda bem que o senhor pegou. Porque Lu não tá me tratando bem no telefone, não, viu? Eu tô sabendo quem é você. Você respeita a mulher de homem, seu vagabundo. O que é que você quer com o nome da minha mulher, seu cachorro? Hã? Você é responsável. Quem tá falando sou eu agora. Eu me respeite. Você, quem deve respeitar é você. Hã? Tá entendendo? Hã? Eu tô sabendo quem é você. Eu acho que Lu ligou pra mim, mas foi por engano. Um engano o quê, seu irresponsável? Eu tô sabendo quem é você. Tá entendendo? Hã? Eu vou lhe procurar aí. Eu vou ver. Eu tô sabendo quem é você. Será, hein? Você deixa de você andar falando com mulher de homem, seu vagabundo. Seja homem que nem eu sou, seu cachorro. E eu tô sabendo que Lu tá cheirando bufa. Luiz, eu tô sabendo quem é você. Eu vou procurar quem é você agora, viu? Tu tá tão amarelo. Tu tá cheirando também. Calma, calma. Olha como é que é esse elemento. Você tá pegando a MFM no meu canal, aí. Escurecimento de vista. Se botar essa E-saca aí no instauto, ela sai andando, espantando os pombos. Oh, E-saca, monstro. Oi, doidinho. Dá Deus, E-saca. E-saca, E-saca é bicho do canto. Olha, acabe com E-saca. Acabe com E-saca. Vai tomar uma com os amigos, se encontrar com as amigas, toma o E-saca. Um antes e um depois, você se previne da E-saca. Você acaba de acordar com esse gosto de cabo de guarda-chuva na boca, esse ranço de cajou quente. Acabe com isso. Proteja seu fígado. Tome E-saca-ol. E-saca-ol não é remédio. Você pode tomar. E-saca-ol é suplemento vitamínico mineral. Previne seu mal-estar e você tem um dia seguinte sem E-saca. Quer ter um dia seguinte sem E-saca? Pois tome E-saca-ol. Não deixa a E-saca aqui pra cá. Vou lhe ver agora pra Clézia. Vou dizer que ela tá inventando fofoca pro Chico das pessoas pra separar os casais. Isso. A pior fofoca que tem é essa que separa os casais. É o nome dela, Kelsia. A gente separa ele. É a mulher. É Clézia. Tem homem também que acredita. Mata Boa. Anião. Homem. Homem. Oi, pode falar. Dona Clézia, eu tô lhe ligando ao seguinte. Então o assunto aqui um pouco chato é porque tem algumas pessoas que tão dizendo que a senhora anda inventando coisas sobre os outros, falando da vida alheia. Assim, parando separar os casais com essas conversas, atrapalhando a vida do povo, entendeu? Atrapalhar a vida, meu amigo. Vê, eu vivo aqui trabalhando, vendo o comércio, não atrapalhando a vida do seu ninguém não, tá? E pra que a senhora falou essa coisa deles? Falou que coisa, meu amigo? Eu não sei de nada, não contou nem da minha casa, meu amigo. Ah, tá abaixando a égua. Não, peraí, deixa eu dizer o negócio. Falando em égua, tu é mataburro, é? Tá, tchau, pra você, viu? Oi? Cássio, o que fazer, viu? Mataburro. Vaca, só o que fazer, seu vagabundo sem vergonha? Mataburro. Meu filho de vagabundo não fez o domino de aluno. Não, mãe, ela falou cálcio, o que fazer? Pois é, cálcio. Eu sigo uma pegada de alma. Vem, eu sigo uma copa. Pegou? Antes. Alô? Alô? Isso é bem mataburro, né? Tá ouvindo e não fala. Vai te lascar, arrombado, do jumento, disfarçado. Tu anda dando c**** até o engego de trás da rua. Vai te lascar, viado, disfarçado. Tu quer um viado? Aqui não tem, não. Mas jegue tem pra c****, viado, até umas horas aqui. Se tu quiser, eu te envio uns 10. Fala um jegue de mataburro, hein? Quer um jegue pra te c****, te manda uma ruma, viado, disfarçado. Vai, ladrão da bexiga, lixa. Vai caçar o que fazer, ladrão. Eu vou aí, viu? Vai roubar. Eu vou roubar tu e mataburro. Vai, viado. Viado, viado. Me siga, lixa. Meu filho, eu sou mâmula. Me siga. É isso, me siga. Eu tô ligado no programa TUMUÇÃO. O fenômeno está no hora. Vigazinha TUMUÇÃO. Semana Grande, papai! Exatamente, doutor. É, cara. Homem, homem, homem. Homem. Alô? Alô, é Loura? Quem tá falando? Opa, Loura, tudo bom? Tudo bem. Olha, eu tô ligando em nome da HOMM, Organização da Mulher Interestadual. Se a senhora fosse ganhar um presente nesse momento aqui da nossa Organização da Mulher, a senhora queria ganhar o quê? Você ia me dar esse presente? É, é o seguinte. A gente é da HOMM, na Organização da Mulher Interestadual, e eu tô com um presente aqui na mão. Tô segurando ele aqui. Se a senhora dizer o que, eu lhe dou. Ah, adivinhar também é impossível. Não, mas vai dizendo aí, pode ser que a senhora acerte. Não é impossível. Um perfume? Não. Sabonete? Não. Sapato? Não. Então, não sei, não. Loura, quer que eu diga? Diga. Aí, você vai ganhar, internamente graças, uma telha colonial pra você quebrar e cuscar, currar pras suas pernas, que é muito cabeludo, viu? Seu cachorro sem vergonha. Eu soubesse que você tava, ia dizer essa putaria aí, daí é pra sua mãe, pra sua mulher, pra sua namorada, pra sua raça, tá? Ô, mano, era o tom de voz, viu? Eu falo o tom que eu quiser, seu cachorro da mulher. Ah, faz direito. Eu falo o tom que eu quiser, viu? Seu baixo, seu ordinário. Ordinário, macho. O meio de transporte que tem apenas um passageiro e seis motoristas. Sabe qual é? Hum, hum. É o caixão de defunto. Oh! Passageiro vai dentro e seis motoristas ao redor. É verdade. O senhor gosta mesmo dessa resenha. Ah, mas diz pra viajar na minha frente. Já sabe? Ah, aproveita e fala de resenha. Todo dia eu entro no Facebook da Pitú. Entre você também. É resenha na internet. Vai lá. Facebook.com barra. Pitú oficial. Entre lá. Faça parte da nação pituzera. Eu vou ligar agora pra senhora. Que lhora? Eu vou dizer que ela tá na fila. Ah. Eu vou dar um jeitinho pra ela passar na frente, fila. Ah, não. É inógeno. Ela é conhecida como estrovenga. Vixe, não é inógeno, hein? Homem, 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 homem. Homem. Alô. Alô, quem fala? Eu que gostaria de saber quem tá falando. É o Sinário que tá falando comigo? É. É o Sinário. Eu tô aproveitando que eu tô aqui e tô ligando que se tu quiser eu boto tu na frente da fila. Tá entendendo? Não, eu não marquei consulta, não. Agora, Sinário, se você quiser mesmo, você tem que assim dizer porque a gente tem que receber um por fora, sabe, um dinheiro pra botar você na frente da fila. Sim, pô, não vai ser, não. Aqui não tem negócio de consulta, não. Porque tem plano de saúde e negócio de consulta não em fila, não. Mas, Sinário, veja só. Tá aqui o seu nome na lista de espera. Não, pô, não tem negócio de fila, até que eu não tô em negócio de marcar e negócio de fila, não. Ai, mas é fila aqui no cartório. Tu quer ser registrada como estrovenda, né? Rapaz, vai procurar o que fazer, rapaz. Estrovenda? Eu não tô vagabundo, não. Ele tá atrapalhando. Olha, estrovenda. Calma, calma, senhor. Oi. Oi. Você vai vir pra fila que já tá aumentando. Tá de fé, vergonha. Já tá de vergonha. Fela da p***. Você é vergonha. Travenda. Fela da p***. Tu não liga pra cá, não. Eu vou mandar te prender, vagabundo. Travenda. A hora do moção. O fenômeno está no hora. Pegadinha do moção. Essa pegadinha fuleira já mostra. Eita. Bora. É pegadinha daqueles... Homem, homem, homem. É pra pouco. Homem, homem. Alô. Oi, Marta. Tudo bom? Tudo. Quem é que tá falando? Ei, Marta. Eu lidei pra você só pra avisar que ganhou, viu? Ganhar o quê, meu amigo? Pode soltar um grito na garganta que você ganhou. Ganhar o quê? O quê ganhou? Marta, você ganhou uma camada de piolho pubiano do Kid Bendela. Da sua vaca, da sua mãe, seu fela da p***. Respeita o Kid Bendela, viu? Seu fela da p***. Você liga pra casa de família, seu fela da p***. Pra vir com moralidade, seu cachorro. Crie vergonha. E os piolho pubiano? Oi, eu vou ligar pra polícia agora porque seu nome ficou registrado aqui seu número, viu? Eu só queria comemorar. Eu vou ligar agora pra... Vai comemorar com a sua... 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 Vaca. Seu vagabundo, cê vergonha. No Brasil é só moção. Fala, fala moção. Vou ligar, vou ligar, chama, chama. Eu tava me lembrando... É, eu vou ligar agora, atenção. Eu tava me lembrando, se você ficar pelado no meio de um tiroteio, é bom porque tu não leva um tiro a queima a roupa. Eu falo nisso agora, não vai lá, eu vou correr pra pegar meu maratá, um café sem maratá. Cê começa o dia bem, seu dia tranquilo, sabe por quê? Maratá é o melhor café que há. A linha mais completa é maratá. Grão selecionado, maratá. Tudo, toda linha. O que você vai pensar aí? Não, eu quero um café descafeinhado. Tem. Que granulado tem. Que embalada vaca tem. Todos os sabores. Olha, a maior linha, é lá, tradicional, superior, descafeinhado. Hora do cafezinho sagrado. Cê toma um cafezinho maratá, se anima no trabalho, com os amigos, depois do almoço tem que ter um cafezinho à noite, um cafezinho. E faz parque no seu dia guia. E pra melhorar, tem que ser café maratá com o melhor café que há. Eu vou lutar agora pra Dalmira. Dalmira. Eu vou dizer que ela não é mulher. O documento dela, a gente descobriu que o documento dela é homem. É rico. Entendeu? que ela está se fazendo de mulher. Será, hein? Qual é o que eu conheço? Que era a Ana, passou a ser o Raimundão. Ela é conhecida como unha de gavirão. Será, hein? Alô? Alô, Dalmira? Sim? Dalmira, a gente aqui do Departamento Secreto de Investigação trabalha junto com o FBI e a gente descobriu que você não é mulher. Você usa documento falso e, na verdade, você é homem. Que diabo de conversa é essa? Até que no sistema consta que foi visto o filmagem da senhora urinando em pé. Onde é esse sistema? Dalmira, não fique com raiva, não. A gente já sabe de tudo. Só até lhe ajudar, não fique com raiva, não. Você pode me dizer onde é que eu encontro esse negócio para mim e falar pessoalmente. Eu gosto de olhar cara a cara com as pessoas. Ó, Dalmira, agora você vai ter que vir vestida como homem, entendeu? Camisa social, de calça, não pode vir vestida de mulher, não. Está entendendo? E agora eu quero saber de parte de quem que está sabendo que agora eu virei macho. Mas não é só homem, não. O povo lhe chama de unha de gavião. Chama de quê? Unha de gavião, não é que é ruim, não é? É unha de gavião. É unha de gavião. É um perigo monstro. Atualmente, doutor, essa unha de gavião não tem altas cortes marciais e nem a instabilidade norte-americana. Vamos olhar lá e vergar o chininho na tua. Fala, filha da p***. Quem está falando é você. Fala, filho do nega. Tu vai achar o que fazer, filha da p***. Ouvir, tem calma. E calma, filha da p***. Quem ligou pra mim foi Dalmira, está ouvindo? Quem está ligando é você, sem vergonha. Sem vergonha, descarada, é tu que está ligando, filho de r***. É não. Porra, sem vergonha. Fala da p***. Você que está ligando, filho do nega. Foi ela. Fiz do nega a você, rapaz. Sem vergonha, você não tem o que fazer, não. Fala da p***. O Milo Dalmira está mentindo. Quem está mentindo, rapaz? Está é? Só que não, filho do nega. Seu corno, sem vergonha. É tuas amorrodas, tem calma. E calma, filha da p***. Que grande, não é isso? A história da morte. É o perigo monstro. E nós? Bicho da pegada de ar. Nem. É o que nós puleiras e lá no site, por aqui, é um car, é um bê, é um osso. Cabou, sim. Tchau. 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 Vai, 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 vai embora. Vai, 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 vai embora. Tchau. Tchau. Tchau.